Agora, essa história aqui se prepara porque eu acho que é a melhor do dia, hein? É candidata a melhor do dia essa. Vamos lá. Uma loja sem vendedores, sem funcionários no caixa. Como funciona, Azuca, esse negócio? Honestidade. É, porque a maioria é honesta, o cidadão é honesto, é a minoria que é bandido. Como funciona aqui? Os clientes pegam os produtos e pagam, sozinhos, não são cobrados. Um dia, o dono dessa loja, que sempre deu tudo certo, a honestidade está lá e fazendo valer. Ele se surpreendeu com um bilhete. Uma mulher escreveu, isso, põe o bilhete para eu ler. Ela pegou alguns pães para os filhos que estavam com fome. Vou ler. Olá. Eu vim, através desse bilhete, informar que peguei algumas coisas para o café com meus filhos. Mas não vou roubar. Quando eu tiver, prometo devolver. Obrigada. Assinou a CP ali, não pôs o nome dela. O Renato, dono da loja, se surpreendeu com a honestidade da mulher. Sabe o que aconteceu depois? Um outro bilhete foi deixado na loja. Desta vez, uma pessoa, e fiquei emocionado aqui, resolveu pagar a conta da mulher que levou os pães. Oh, meu Deus. Vamos lá. Vamos ver a reportagem, vai. Ajudar o próximo é a essência desse projeto, que nesse dia tirou a fome do Antônio, que é andarilho, há 13 anos. A ideia do Roberto veio para arrecadar fundos para que essa casa de apoio que é tocada por ele e a esposa não tivesse as portas fechadas. E deu certo, o movimento é constante. Os viajantes levam pãozinho caseiro, pipoca, água e deixam o pagamento na caixinha. Porém, um fato chama a atenção. Além do dinheiro, algumas pessoas deixam recados. Olá, eu vim através deste bilhete informar que peguei algumas coisas para o café com os meus filhos. Mas não vou roubar. Quando eu tiver, prometo devolver. Me emocionei e mostrou para mim e para muitos que a honestidade está predominando no nosso país. A história dessa mãe, que pegou alguns alimentos aqui para dar café aos seus filhos, ficou conhecida por meio da internet por milhares de pessoas aqui na região. Gente de bom coração que gosta de ajudar. E foi isso que exatamente aconteceu. Dias depois, o seu Renato foi surpreendido com outro bilhete. Escrito num guardanapo de papel por alguém que doou dinheiro para ajudar aquela mãe que pegou os alimentos e não conseguiu pagar. Outra carta revela a bondade de uma pessoa que levou um pãozinho caseiro de cinco reais e deixou cento e vinte reais. Motivos que, para o Renato, são suficientes para que ele continue o negócio, que é muito mais que um comércio. É o início de um sonho que ele quer realizar. O maior sonho é ver um mundo melhor. Pessoas vão passando necessidades. Um mundo que equalize. Estou falando em luxo, estou falando em alimento. Estou falando em não passar fome, não passar sede, não passar frio. Então, eu queria um mundo assim, que não tivesse tantas disfunções nesse patamar. Não vale a pena? Não é bonito a gente mostrar uma reportagem dessa? Espero que você tenha gostado. Entra nas nossas redes sociais, comente. Se você souber de uma história assim na sua região, manda para a gente por WhatsApp para a gente poder contar. A gente precisa espalhar esse tipo de coisa, viu? Olha lá, o nosso WhatsApp é 1199-789-7777. Por favor, manda para a gente. Se tiver alguma coisa bacana, uma história especial assim na sua região, onde você mora, manda para a gente que a gente faz questão de contar para poder amplificar. Olha que coisa linda. Alguém foi lá e pagou a conta dela. Minha amiga, deu tudo certo. Que Deus te abençoe muito. E que você tenha pão sempre para dividir o café da manhã com seus filhos. Tá bom?